Olha o Fuscão do Saulo, hein, meu? Ah, moleque! Saulo, meu, do Mateus! Salve, salve, rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal. Olha o Saulo aqui, ó. Cheguei aqui, Fusca, Saulo! Ele falou que é do Mateus, filho dele. Cheguei aqui, o Fusca? O Mateus. Ô, peraí, peraí! Dá pra mim entrar aí? Pode? Pode. Mas eu vou entrar no banco de trás. No banco de trás, aí. Por quê? Hã? Por quê que você acha que eu vou entrar no banco de trás? Por causa do regue top, né, meu? Tem que fechar isso aqui. Não, não dá pra enxergar assim? Hã? Aê, moleque! Olha, Vino, não vai descer pra... Não vai descer pra praia, que cê fusca. É do Baio aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Olha aí, já descusca, hein? Olha aí, descusca. Rasta um pouquinho rápido, né? Um pouquinho, já estou vendo. A diversão é essa, hein? Olha lá, olha lá! Eeeeeee! Uhuuu! Vai! Uhuuu! Aí que a gente gosta, hein? Agora vai pegar mais um pouquinho. Pera aí, ó. Aaaaaaah! Nossa! Ó! Nossa! Pegou tudo, não pegou um pouquinho? Aaaaaah! Aaaaaaaah! Aeeee, cabada, dredou! Yuuu! Uuuu! Ah, meu Deus! Ai, meu Deus! Aí, meu Deus! Uhuuuu! Uuuu! Aaaaaah! Que sangue mesmo! Cê é louco! Ô, viado, vou cair aqui, ó E aquele ali tem real, isso aqui dele bate Vamos fazer bagunça, vamos tirar com essa moça daí Vamos fazer bagunça Ô, viado Ô, viado Vai lá, vai lá Nossa É louco O cara é louco Olha, é louco, na frente Tudo louco Ô, eu não sei quem é mais louco, se é eu ou é o Saldo Nossa, barulheira, meu E agora, pra sair daqui? Nossa, mano, ó, tá adrenalina, velho, tô tremendo aqui, ó, dá até medo, mano Vai ver, ó Sai por aqui, Leopoldo, tá aqui É? Sai por aí, ó Tá gravando? Aqui, ó, sai por aí, mano Vai tortar, coloca a porta aí Vai tortar aqui, Leopoldo Vai por baixo, não, passa aí, ó Nossa Não pisa aí no meu banco novo Olha, vai dar certo Olha, vai, velho Nossa Nossa, mano, você é louco, Saldo Ô, chega aí, chega aí, vamos falar do vídeo, ó, vai falar Vai sair correndo Meu, que louco, mano Ô, é uma experiência que, ó, o Fábio, vai embora? A mulher dele tá brigando, filho, já Ele não pode, hein Ô, vai embora Vamos chegar já, né Vamos almoçar lá, né E a mulher da horário, filho A mulher da horário A mulher da horário, daí tem que chegar no horário, aí tem que chegar no horário certo Peraí que vai ir, ó Ai, que da hora o seu palo, aí, meu Falou, fica com Deus Falei, deixa eu dar uma passadinha lá, porque senão, minha mulher falou, vou pra casa da minha mãe Falei, opa, agora sim Olha só, Alô, vamos lá, vamos continuar o vídeo aí, fala aí E o Fuscão, aí? Tá aí, ó, o projetão Projetão já finalizado, já O que era, o que tá, né Totalmente diferente, né Fica aí, ó É isso aí Ó, vai, vamos lá O que tanto você fez por fora do Fusca? Fala aí pra nós Dei um banho, um vernizei Ah, você vernizou ele? Só deu um banho de verniz, ó Pra errar o sal amarelo Esses detalhes aqui, ó Você que fez ou já tava? Alguma coisa eu fiz É Então você já tava, já é o desgaste dele mesmo A pintura de roda Foi eu que fiz Você que fez? É o projeto do meu filho, né O pastor, ele viu uns mosquinhos na internet Ele queria sem teto É Roda vermelha e motor vermelho É Do jeito que ele queria O teto foi você mesmo cortou, né Olha lá E um parceiro meu Não deu pra nós vir filmar aqui, né A gente tava na correria, ó Saulo ficou Pensa num cara que ficou bravo, mano Lógico, mano Ficou bravo Você não vai vir filmar meu Fusca? Vai tá cortando o teto? Não dá, meu Tava trabalhando Não dá, meu Agora a partir do mês que vem aí Né, Saulo? Direção, né Agora é Ou não sei até quando A mané vai tocar direto agora Ó Vai vendo O teto mesmo que você fez O regue top aqui, ó Olha que da hora Eu ia comprar Eu ia comprar isso aqui preto Só que eu não achei Aí na pressa Falei, não Vai branco mesmo Depois ele troca É, depois Depois troca isso aqui, ó Olha que da hora A loninha, né, meu Loninha Tipo Como exemplo Você quer fazer um regue top no seu carro, Saulo? É fácil, né, meu Tipo É cortar o teto ali mesmo Não tem segredo, né Só que tem que fazer a curvatura Pra não trincar a carcaça Ah, tem que ter a curva? Tem que ter a curva Não pode ser reta Ah, esse derrubou Se você for ver reta, a la racha Olha lá, a racha Olha aí, ó Vai esse detalhe aqui Eu não sabia E eu fui mais ousado Porque o meu teto é o maior Se você for ver os outros flusca O teto é menorzinho Os caras têm medo Eu falei, não O carro já erra Vamos cortar bastante É Já acabou, né, mano Vamos cortar E o teto Virou O protetor de kart Verdade, meu Ele tá fazendo um risquinho amarelinho Por isso que tá riscando de amarelo, mano Falei, caramba, mas o cara pintou o flusca pro bairro da amarela Passa pra baixo Olha lá a chapa lá, ó Você tem que mostrar lá, ó Olha lá o que eu fiz Tá lá embaixo Vixe, nem dá pra ver Bem desde lá do câmbio até aqui Olha, tá ficando tudo amarelo Onde que o flusca passa Só que essa Ó, amarelo aqui, ó Amarelo É melhor A chapa do que o motor, né Ah, sério não Eu achei que você ia colocar na sua ralha Não, eu fiz aqui, ó Tá desde aqui Até o meio do carro Nossa E no motor não dá pra vela Se você abrir aí Acho que vai dar pelo cantinho aqui, ó Andou vazando gasolina aqui Fiz na arquinha Mas ela tá aqui embaixo A chapa, olha Tá até com o forro de teto grudado, né É, ô, peraí Antes de você fechar O motor, eu fiquei sabendo que você fez do zero Esse motor Fiz Do zero Do zero, meu Você chegou aqui e começou a rajar tudo, né É, ele fumava Fumava muito, muito, muito Tinha condição de andar com o carro Era um litro de óleo Nossa, esse carro tá maior que gasolina Aqui deu caquinha Porque eu fui soltar a mangueira aqui E estourou Tinha acabado de pintar Daí isso junto E marcou Mas eu vou dar um talento de novo Fica vermelhinho Pai que da hora, meu Olha esse detalhe vermelho Ficou legal pra caramba Tá sendo todo desde lá do tanque Desde lá do tanque? Olha Ficou legal, hein Nossa Aí fiz As duas tampas de válvula furadas Faz em X E aqui eu arranquei o abastecedor também E joguei lá pra trás Ah, você jogou tudo lá na frente lá Isso aí eu faço pro motor Como o arco led tem a fama de vazar óleo Isso daí eu tiro a compressão de dentro do motor do arco led Então não fica vazando óleo Ele sai ar lá Sai ar aqui E sai aqui Três escape de ar Pra não dar compressão dentro do motor Ah, entendi Aí não fica vazando É, daí não fica aquela amelação de óleo, né Ó, é um detalhe que às vezes a galera tá vendo o vídeo aí ó Não sabe Não sabe Aí ó Eu faço isso Essa banqueira Eu faço o motor do arco led Curar as tampas de válvula Fazer o encanamento individual Encanamento de copo pra não pegar fogo Quem quiser chamar o Saulo Vai estar o Instagram na descrição E o telefone também né Mas fala o telefone aí Você sabe de qual Uh, ferrou Não sei Tá, depois não é Aqui ó Ó o telefone do Saulo aqui ó É isso Deixa eu dar um Deixa eu dar um zoom ali Ó lá rapaziada ó Dá uma pausa aí Ó o telefone do Saulo aí Quem quiser mexer no arco led né Saulo Vamos mostrar mais aqui ó Vamos lá Aqui você fez alguma coisa nesse lado? Ou já tava assim? Não, na verdade foi o rapaz que cortou lá Começou a bater a lixadeira Falei Não faz isso não Que eu não gosto de marca de lixadeira Aí ele parou Ah Não gosto de marca de lixadeira Vou desbastar Ah, na mão mesmo Na mão pra ficar mais Aham Porque assim Parecida né Fica muito Feito né É Vou desbastar aqui Aqui E as duas filetinhas Ó lá Vamos ver aqui ó Olha que da hora Pretinho ficou legal né E carro pra mim não pode ter para-choque Eu arranco mesmo Mas daí não dá bem ó Assim? Não ligo muito Não liga muito nada O meu outro também não tem E olha lá O Opala também não tem Nossa Essa frente ficou nervosa hein Fica da hora Que fica parecendo uns fuca de corrida né É Nossa Que louco Sem para-choque é da hora pra caralho E a praquinha aí Nossa Ai que louco mano Que louco mesmo hein E aí galera O que vocês estão achando do fuca hein A emoção de andar no fuca Com o tanto cortado Ah é gostoso demais Você é louco Olha lá Pegou o diálogo Pegou o diálogo Pegou o diálogo Tem que conversar bem Oi Esse lado aqui ó Olha lá Tem vestígio aqui Como que abre a força É Zé é tilda Que da hora Mas no interior aí Saulo Fala aí O que você fez no interior do fuca Só lavei Deixa eu ver nesse lado aqui Só lavei Porque tava um fedor terrível Tinha um bicho morto aqui em cima Nossa Apotrecido A hora que eu cortei foi só pedaço de pena Osso pra todo lado E aí lavei Agora tem que lavar de novo né Cortei o teto Sujou tudo de novo E é isso aí cara Fiz a chavinha da alavanca lá Olha que da hora Vamos ver Olha que da hora A chavinha meu Estragou uma chave Pra colocar aí Ah Essa chavinha Aí ó E tem ar-condicionado Funciona Funciona Olha 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 E vira ainda o negócio Esse daí foi de coração Foi Foi aquele ali que me deu Ah Foi você que deu Aí ó Presenta do Gustavo Olha as fitas Olha as fitas aí Olha que da hora Até tem o rei do gado É O rei do gado Que da hora Olha essa cestinha aí Ficou legal hein Essa aí é da minha Kombi Eu vou parar aqui Olha a sua Kombi Olha que da hora Olha Estampinha ali E o barulhão Liga pra nós Que eu tá aí Ô vagabundo Tá susto mano Caramba Ela tava só Isso aqui pega Tudo isso pega Espera aí Vamos fechar aqui ó Vai lá solo Afinadinho hein meu Você acelera Volta Chefe Tá aprendendo a mexer com o Fusca Você viu Você viu Gustavo Pergunta pra ele quem que montou Quem que montou Ele e o Cesar Você e o Cesar Ai que da hora Ele e o pai dele Ele e o pai dele E o meu pai Perdeu o pai do Cesar Perdeu o pai Perdeu o pai Não molhou nem uma gota Opa lá molha Não molha Pegou chuva e não entrou água Mas sabe o que é pegada Eu acho que é isso aqui Tá bem pro lado Não retorna Não tem como entrar aqui Isso aí Pra criante chato E esse shortinho Pegar rapaz Eu comprei um monte Esse cara tá tirando com você mesmo Mecânico raiz Mecânico raiz Perdeu a moral mesmo Mas é isso aí rapaziada Quem gostou Vamos lá E aí o que vocês acharam Aprovou ou não aprovou Tá aprovado O dono do carro já adorou O dono do carro Daqui a pouco ele tá aí né Ah meu É isso aí ó Ó o motorzinho 1300 Ilisseis Ilisseis Ah verdade meu Eu não mostrei a assinatura do dono Rapaz quem vê esse vídeo aí Enche até os olhos Aí ó Matus 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 É Matus É verdade Acho que ele escreveu errado Ele escreveu errado Ele escreveu errado Depois que eu vi Matus Matus Ah pronto Fusca tem nome Matus Matus É o nome do Fusca Fusca Matus Olha quem que veio Rapaz Rapaz Quero o Fusão passar Mas é isso aí rapaz Quem gostou do vídeo Deixa o like Saulo Deus abençoe Valeu Mais um projetinho É Ó Quem for mexer com arco LED Não é solão Não é solão Não é solão Faz tudo Isso aí ó Quando eu pegar minha comida Eu vou trazer aqui também É isso aí É né Olha aí Olha o que loja quiser Rapaziada Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Bora